Eu estou com o Júlio Sérgio, ex-goleiro de futebol, hoje treinador no Linens. A questão da manipulação de resultados, eu fiquei muito tempo fora do Brasil e isso já é muito antigo lá, acho que chegou no Brasil há pouco tempo e a gente era muito instruído a isso e é muito bom que no Brasil tenha esse tipo de alerta, mas acho que o fato dele alertar os atletas em relação a aproveitar melhor o seu tempo durante a carreira, o atleta hoje se preocupa muito pouco no pós-carreira, então os atletas têm que se preocupar mais em estudar, em ter um alicerce para parar de jogar, acho que isso é fundamental, quando a gente está jogando a gente acha que as coisas nunca vão acabar, ou que elas não podem piorar e acho que essa informação vindo através do sindicato, com exemplos e histórias verídicas é importante e a gente espera que eles consigam assimilar tudo isso para melhorar de vida. Obrigado.